Sabe Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Pra ela Vá Vá Saudade Diz Se toca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina Meus mesmos Faz saudade Diz pra ela 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 Aparecer Vai Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela